Boa noite a todos e todas, quero convidá-los, né, hoje assistir aqui mais uma ação da SEAD, né, das ações afirmativas da SEAD, Saberes em Conexão. A nossa ação hoje, ela está direcionada aí aos nossos estudantes da IAD e também aqueles todos que queiram saber mais sobre o assunto, e a intenção hoje é discutir um pouco mais sobre o acesso às literaturas científicas, acadêmicas, né, entender um pouco sobre o acesso aberto a essas produções. Então, para isso, nós estamos aqui hoje com os nossos intérpretes, a Bianca, o Tiago e a Tamires, e com os nossos convidados que vão fazer a nossa palestra aqui, a nossa fala, né, sobre essa temática, que é a Edna e o Gilmar. Vou falar um pouquinho sobre a Edna e depois sobre o Gilmar, né. A Edna, ela é graduando em biblioteconomia pela Universidade Federal do Rio Grande, atua como assistente de toda a revista Bíblos, da revista do Instituto de Ciências Humanas e da Informação, e revisora do repositório institucional da FURC. Tem experiência na área de ciência da informação, com ênfase em Open Journal System e no DS Space. Realizou estágio curricular obrigatório no repositório de objetos educacionais digitais da FURC. O Gilmar é graduado em biblioteconomia pela Universidade Federal do Rio Grande, FURC, com graduação em sanduíche na Universidade do Porto. É pós-graduado em biblioteconomia pela Universidade Venda Nova do Imigrante, Faveni, e é mestrado em andamento no programa de pós-graduação em administração da FURC. Atua como assistente de editor pela Júris, a revista da Faculdade de Direito, e competitor executivo da revista brasileira Direito Social. É bolsista do projeto de pesquisa Cidadania, Direitos e Justiça, e revisor do repositório institucional da FURC. Realizou o estágio curricular obrigatório na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e tem experiência na área de ciência da informação, com ênfase também em Open Journal System, né, e DS Space, informação jurídica. Então, nós convidamos aqui o Gilmar e a Edna para fazer uma fala, né, intitulada A Ciência Aberta e as Ferramentas para a Construção do Trabalho Científico. Convido todos, então, todas, assistirem e escutarem a fala aqui da Edna e do Gilmar e a compartilharem os seus comentários, seus questionamentos no nosso chat, para que a gente possa fazer a discussão ao final. Muito obrigada, Edna, muito obrigada, Gilmar, pela presença e pela disponibilidade aqui em conversar conosco. Oi, boa noite. Então, nós que agradecemos estar aqui hoje compartilhando um pouco de conhecimento com vocês. Bom, já foi apresentada, né, eu sou a Edna, e junto com o Gilmar nós vamos trazer essa apresentação a respeito da Ciência Aberta e das Ferramentas para a Construção do Trabalho Científico. Essas apresentações são parte do projeto Se Liga na Bíblia, coordenado pela professora Angélica Miranda, e o objetivo desse projeto são alunos que ajudam outros alunos. Então, no nosso curso nós temos disciplinas que são voltadas à base de dados, aonde encontrar os tipos de informação, e nós transmitimos esse conhecimento para outros alunos de graduação, pós-graduação, que talvez não tenham visto sobre isso em seus cursos. Bem, isso, então, vamos dando início à apresentação, né, intitulada Ciência Aberta e as Ferramentas para a Construção do Trabalho Científico. Pode passar o slide. Então, primeiramente, né, a gente vai traçar em linhas gerais o nosso tema, então vamos falar de fontes de informação, que de acordo com Rodrigues e Blatman, pode ser definida como tudo aquilo que gera ou veicula uma informação. Ela pode ser descrita como qualquer meio que responda a uma necessidade de informação por parte de quem necessita. Agora, no próximo slide, pode passar, nós apresentamos os três tipos de fontes de informação. A primeira são as fontes primárias, que são aquelas que contêm a informação original, né, é onde é isso, o conhecimento é gerado. São exemplos os livros, os periódicos, os relatórios técnicos, as teses, as dissertações, os trabalhos de conclusão de curso, as normas técnicas, já as fontes secundárias, por sua vez, são aquelas que têm a função de facilitar o acesso ao conhecimento das fontes primárias, que são as enciclopédias, os dicionários, os manuais, as tabelas, então elas remetem, né, a fonte primária, a terciária, por sua vez, elas guiam o usuário da informação para as fontes primárias e secundárias, né, são exemplos, as listas de referências, os catálogos, os diretórios, por exemplo, assim, para a gente visualizar bem os catálogos, né, você vai numa biblioteca procurar por determinado livro e vai estar lá registrado um catálogo, né, que vai remeter aquela fonte primária ou secundária. Mesma coisa ocorre com os diretórios, né, que não são base de dados, logo mais a Edna vai apresentar, vou apresentar um exemplo prático de um diretório, que ele abriga as outras fontes de informação, porém ele se difere das bases de dados porque ele não tem o PDF, né, ele apenas remete a outra fonte. Pode passar. Então, o que nos interessa aqui são as fontes primárias, né, nesse caso, que são os periódicos científicos, que são o meio de comunicação formal entre os cientistas, e como características, o periódico, ele tem a periodicidade, né, que é muito importante, seja trimestral, quadrimestral, semestral, mas isso tem que estar claro. O caráter científico, né, os trabalhos publicados têm que ter uma, um rigor científico, científico, com uma metodologia bem estruturada, um corpo editorial reconhecido, né, todos os trabalhos publicados, então, vão passar por uma análise detalhada dos especialistas na área, e ele também deve estar indexado, né, porque ele também tem que estar presente nas bases de dados para que ele possa ser visto, né, e acessado. Pode passar. Então, depois a gente passa para a ciência aberta, né, que surge, então, a ciência aberta surge com o questionamento dos aspectos do sistema de produção, de compartilhamento da ciência, principalmente naquilo que se refere às restrições de acesso. A primeira definição do acesso aberto foi dada pela BOAI, né, que é um evento, então, de acordo com a BOAI, o acesso aberto, ele tem por principal objetivo remover as barreiras de acesso ao conhecimento produzido. A gente tem exemplos, assim, são várias formas, né, que, várias formas de publicações, vamos dizer assim, de modo errado que a ciência aberta combate. Por exemplo, teve, na literatura mesmo, tem autor que relata de ter que acessar um artigo, precisar pagar 100 dólares para ter o acesso a esse artigo durante uma hora, ou seja, um tempo que nem dá para ler o artigo por completo. Então, se você está fazendo lá seu artigo, enfim, seu TCC, e aí vai precisar consultar aquela fonte novamente, vai precisar pagar mais 100 dólares para ter esse novo acesso, né, que não é um PDF baixado, mas sim uma plataforma lá que você acessa o trabalho por esse tempo limitado. E são diversas formas, depois a gente vai falar das más práticas da ciência, né, quem publicou até mesmo resumos expandidos, com certeza já recebeu um e-mail de uma, de uma, de uma editora predatória que convida lá para publicar, né, mediante o pagamento de um valor, só precisa pagar, então, que não precisa passar por nenhum, nenhuma avaliação de um especialista, que já vai ser publicado. Pode passar para o próximo slide? Então, ainda sobre o histórico, né, a visão inicial do acesso aberto passou a ser entendida como parte de algo amplo que foi definido como ciência aberta. Isso porque foi entendido que com a aplicação ser aberta, também é imprescindível que os dados, os resultados da pesquisa, bem como os softwares utilizados, também sejam divulgados, né, o que isso quer dizer? Lá na Boai, então, a discussão era feita somente com o foco no acesso em si, só que depois foi percebido que o acesso é somente uma parte, né, precisa ter uma série de estruturas para que a ciência aberta funcione, vamos dizer assim. Saião e Sales, então, descrevem que de todos os significados da ciência aberta, o mais eloquente deles é o que reconhece primordialmente que o conhecimento científico é um patrimônio da humanidade e que, portanto, deve estar disponível livremente para que as pessoas, cientistas ou não, possam usá-lo, reusá-lo e distribuí-lo sem constrangimentos tecnológicos, econômicos, sociais e legais. Pode passar? A gente também lista aqui as vantagens da ciência aberta, as melhores práticas científicas, né, proporcionando a qualidade e a eficiência para pesquisa e para ciência, melhores práticas científicas é no sentido de que nós falamos anteriormente, né, sobre quando você vai submeter o seu trabalho a uma revista de acesso aberto, ela vai passar por uma avaliação criteriosa de especialistas na área, que vão definir se o artigo cumpre, né, com os critérios de qualidade, para aí sim ser publicado. Ao contrário de que você somente, alguém que tenha condições financeiras, somente pague e pronto, né, já está pronto para ser publicado. Isso, então, traz vantagens para os pesquisadores, as instituições de pesquisa, as agências de fomento e outros financiadores. Além disso, o compartilhamento dos dados, resultados e métodos de pesquisa fomentam o conhecimento e a reutilização por outros pesquisadores, bem como gera visibilidade, facilita a inovação e maximiza o retorno econômico. Com um artigo sem restrições de acesso, certamente ele vai ser mais acessado, ele pode ser disseminado de uma forma bem mais eficiente. Por fim, então, ele torna os resultados das investigações acessíveis aos cidadãos e às organizações. Pode passar? Quanto às vias, né, primeiramente eram, existiam somente a via verde, que era dos repositórios institucionais, e a via dourada, que eram as revistas de acesso aberto e os softwares abertos. Mais adiante, ocorreu, então, a via azul, que é feito o auto-arquivamento de pesquisas financiadas por agências públicas, e também a literatura cinzenta, né, a via cinza, que é o auto-arquivamento em sites dos próprios autores, mas que estejam em acesso aberto. Então, talvez alguma pesquisa que esteja ainda em andamento, que não está preparada para ser publicada, o autor pode publicar seus dados iniciais. Pode passar? Agora o exemplo de diretório, né, não sei se a Edna quer dar continuidade. Bom, a partir daqui eu posso seguir. Então, pessoal, esse é um exemplo que a gente vai trazer e é meio mais prático, com um tutorial para vocês conseguirem ter uma noção. Esse é o DOAJ, que é o Director Open Access Journals, que é um diretório sem fins lucrativos, que foi fundado por uma universidade na Suécia, e ele tem a finalidade de ter todas as revistas científicas e acadêmicas em acesso aberto, e que utilizam um controle de qualidade, ou seja, para a revista fazer parte do DOAJ, ela tem que ter as características de uma revista científica, como a periodicidade, foco, escopo, avaliação, e tudo isso tem que estar descrito na revista claramente para serem aceitas. Pode passar? Bom, vocês acessam o DOAJ via doaj.org, e essa é a interface inicial que se fazem as buscas de pesquisas. vocês podem ver que tem 80 idiomas, 128 países presentes, 11.938 periódicos, e vocês têm a opção de fazer as pesquisas por diários, que são os periódicos, ou os artigos. Pode passar, por favor? Bom, aqui eu fiz um exemplo de busca para simular, já que é que essa essa palestra normalmente é feita dentro do laboratório, em formato presencial, né? Então, a gente passa ali, ajuda todo mundo, e faz essa parte mais prática. Então, como a gente teve que adaptar, eu vou passando os tutoriais, tá bom? Eu fiz, eu inicialmente, eu fiz a busca por ciência da informação, e vocês podem ver que recuperou 7.599 artigos, né? Dentre esses artigos, eles aparecem nas revistas, e vocês, na lateral esquerda, podem ver que existem os tipos de filtros que vocês podem fazer para o trabalho. É importante que antes de vocês começarem a fazer uma pesquisa, vocês tentem buscar os descritores, né? Que são os termos autorizados dentro de um tesauro da área, né? Nossa, no caso, é da ciência da informação, mas da educação, tem o tesauro da educação, né? No site do INEP, entre outras áreas. Então, vocês podem buscar o melhor descritor que vocês acreditem que vão ajudar no trabalho, e vocês podem usar os operadores boleanos, tá? O end, or, not, e outras bases também aceitam um asterisco, né? O parêntese, mas, necessariamente, vocês podem buscar ali mesmo na interface inicial, quando você clica, vai aparecer ali para fazer essas buscas. Então, aqui, na minha lateral esquerda, eu posso filtrar as minhas pesquisas pela área, né? Onde é que eu busco a ciência da informação, né? Esse termo está presente em outras áreas como agricultura, e eu posso ir selecionando e filtrando a pesquisa. Pode passar. Também posso filtrar pelos periódicos que eu escolho, né? Que são da área. Pode passar. posso pesquisar a partir do ano também, posso selecionar, por exemplo, normalmente pesquisas têm que ser mais atuais, então, você vai pesquisar lá de 2015 até 2020. Pode passar. E a segunda que a gente vai apresentar aqui é a Cielo, né? que ela foi desenvolvida em 1997 e organizada para publicar textos completos de periódicos. Pode passar. E ela ajuda a aumentar a visibilidade dos periódicos, tá? Essa é a interface principal onde você pode fazer os seus termos de busca, também utilizando os operadores boleanos. Pode passar. Ah, desculpa. Pode voltar um pouquinho? Pode voltar? A primeira interface e isso aqui. Aqui vocês podem buscar, fazer a busca pela busca avançada, que é onde a plataforma já sugere, né? Os operadores boleanos, então, pode combinar ciência e informação, ciência da informação e biblioteconomia, por exemplo. Pode passar. Aqui eu fiz a busca por biblioteca e eu tive um resultado de 2.111 documentos. E aqui na minha lateral esquerda também posso fazer o filtro dessas pesquisas, como por coleções, por exemplo, eu quero só literaturas do Brasil, de Cuba ou algum outro país da América Latina. Pode passar. posso fazer também pelo ano também e pelo idioma, que é importante. Aqui, nessa segunda parte, eu deixei marcadinho ali para adicionar outro campo. Então, por exemplo, adicionei biblioteca. Eu vou ali adicionar outro campo. Pode passar. e posso inserir algum outro termo da minha pesquisa, seja ele AND, OR, AND, NOT, que eu posso pesquisar biblioteca e biblioteconomia, então, biblioteca e ciência da informação, biblioteca ou library, que é o termo em inglês, ou então biblioteca, não centro de documentações. Pode passar. Bom, essa parte eu já expliquei, que são a parte dos idiomas, se eu quero todos ou se eu quero literaturas específicas. O importante é frisar que nessa base vocês conseguem ter o PDF, vocês conseguem clicar e ter o PDF. O DOAJ vai levar vocês até o site da revista. Pode passar. Pode passar também. Pode passar, já expliquei. Expliquei anterior, desculpa. E mais um desses é o portal de periódicos da FURG, que foi, disponibiliza de 17 revistas online, foi iniciado pela, foi uma iniciativa da Pró-Reitoria de Pesquisa de Pós-Graduação e Assuntos Comunitários e Estudantis, Antiga Prós, que hoje é a Praia. Entre um dos objetivos do portal é proporcionar o acesso direto à comunicação científica e investir na melhoria dos periódicos da instituição. E para isso, eles adotaram o software Open Journal System, que é o conhecido como o OJTS, que as revistas estão agregadas, fazem todo esse fluxo editorial. Em 2005, a universidade deu início ao uso do OJTS e utilizou a revista Bibles como teste. E depois que eles viram que teve um bom resultado, eles ampliaram isso para todas as outras revistas da universidade. Pode passar. Bom, essa é a interface do nosso portal. Hoje, ele foi atualizado para o OJTS 3. Pode passar. E essa é a interface de cadastro, que às vezes muitos autores têm dúvida, enviam para a gente por e-mail como fazer um cadastro até os alunos da graduação e pós-graduação. Essa é a forma de fazer o cadastro. Você vai colocar o login, uma senha, o nome completo, um e-mail válido e é importante que esse e-mail seja do Gmail porque Yahoo, ou às vezes ele dá, você não vai receber uma notificação. Ou ela vai para o lixeiro ou ela não vai chegar. Então, isso é importante. Também é importante ter o ORSID, que é a identidade do pesquisador, que é um número que ele visa fazer essa divisão, tirar essa ambiguidade, porque tem mais de uma Edna Karina Lira. Então, ele vai te dar um número que é como se fosse o teu RG, só que de pesquisador. Pode passar. Para isso, vocês também têm um questionário, dependendo da revista, vocês vão poder se cadastrar como autor e como leitor. Tá bom? Pode passar. essa é a revista Bíblos, e dentro da revista Bíblos, vocês também podem fazer as pesquisas pela data e pelos termos que escolherem dos trabalhos, como, por exemplo, ali na lateral direita tem escrito buscar. Pode passar. E nessa busca, vocês podem colocar o período, né, para ter uma melhor recuperação, para não precisar ficar indo nos cadernos anteriores, procurar o artigo, vocês podem colocar, por exemplo, de 2020 até 2021, vou procurar sobre o autor Gomes. Então, ele vai recuperar para você e já vai te levar direto ao PDF. Pode passar. Bom, essa terceira e última parte é do portal de periódicos da CAPES, né, que é uma biblioteca virtual de informação científica com 49.247 títulos de periódicos em texto completo, 135 bases de dados de referências e resumos, 64 bases de dados, bases de teses e dissertações, 48 obras de referência entre dicionários especializados, acervos especiais de bibliotecas, bancos de dados e outras ferramentas de análise. Pode passar. Bom, ele também tem 15 bases de conteúdos audiovisuais, 14 bases de arquivos abertos e redes de e-prints, 12 bases de patentes, duas bases de normas e técnicas e uma imensidão de documentos, né, é importante que nem todos os arquivos, né, as bases que estão dentro do portal de periódicos da CAPES são em acesso aberto, e esse projeto ele é justamente para dar acesso acadêmico, né, e o que o acesso aberto ele vem tentando trazer, né, a ciência aberta, porque, por exemplo, vocês sabem que muitos desses periódicos cobram por assinaturas, né, e as assinaturas são muito caras, então, inicialmente, trazendo um pouco da conversa lá do início do Gilmar a respeito da ciência aberta, os periódicos começaram a ficar muito caros, as pessoas começaram a publicar muito, e as editoras tiveram muitos lucros em cima disso, né, então, as bibliotecas já não podiam arcar com os altos valores que eram propostos, então, esse grupo de pesquisadores se reuniu, fizeram essa reunião em Budapeste, né, que ficou conhecida como a Boai, e trouxeram esse movimento, mas isso é outra história, né, então, vamos continuar aqui no portal de periódicos da CAPES, vamos passar, eu vou passar para vocês um pouco de como fazer o login, né, que isso também é, geralmente, é uma dúvida dos estudantes da FURG em geral, vocês vão acessar o portal de periódicos da CAPES, tá, e vão no CAF CAPES, tá, pode passar, ali, acesso CAF, pode passar, é importante para vocês terem esse acesso se vocês têm que ter um vínculo com a universidade, tá, então, ali vocês vão colocar a FURG, aí vai aparecer ali a Universidade Federal, pode acessar, pode passar, bom, depois disso, vocês vão colocar o número de matrícula, e depois vocês vão colocar a senha do sistema de vocês, o mesmo que vocês utilizam no sistema da universidade, tá bem, e vão fazer o login, pode passar, bom, aqui vocês decidem se vocês querem que façam esse lembrete ou não, e cliquem em aceitar ou rejeitar, pode passar, bom, então, aqui vocês já aparecem logados com o perfil da universidade, ok, pode passar, bom, aqui na página inicial, vocês podem fazer quatro tipos de busca rápida, né, que é a busca por assunto, a busca por periódico, a busca de livro, e a busca de base de dados, né, o objetivo dessas quatro buscas é levar rapidamente o usuário ao resultado, pode passar, nessa primeira parte eu fiz um, eu fiz uma demonstração, tá, pode passar, eu busquei por hotelaria, pra gente ver o que a gente pode recuperar com esse termo, né, e todos esses resultados recuperados, eles vão remeter a um portal de periódico, a um portal de uma revista científica, ou algum livro, ou outro conteúdo, enfim, pode passar. Bom, a segunda foi um termo pra pesquisa no Google, né, pode passar, que é hotelaria, e ele me direcionou pro Google acadêmico, tá, pode passar. O Google acadêmico também, vocês vão recuperar os documentos, em alguns casos ele vai te dar o PDF ali, em outros casos ele vai te levar até a revista. Bom, e aqui eu fiz a busca por periódicos, né, que foi a Bíblos. Pode passar. Como vocês podem ver, aparecem as informações da revista e também o link pro acesso. Pode passar. pode passar. Bom, depois disso, nas bases de dados, eu fiz a busca pela Scopus. Pode passar. E ela te leva até a interface, né, é importante que pra vocês conseguirem acessar um PDF dentro dessa base, né, porque ela não é gratuita, vocês precisam ter esse login, né, estar logados com o sistema da FURG e o portal de periódicos da Capes. Pode passar. E o segundo exemplo foi a Web of Science também, e é importante que vocês estejam com o login ativo pra poder conseguir baixar o PDF. Pode passar. E o último foi o doage, que a gente já mostrou aqui. Pode passar. Bom, vocês podem fazer a busca por ordem alfabética, né, caso vocês não saibam, assim, não me lembro o nome da base que tem bastante conteúdo da minha área. Então, vocês podem fazer a sua busca por ordem alfabética, caso vocês necessitem. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Bom, aqui eu fiz uma segunda busca na Web of Science pra mostrar a vocês pra mostrar a vocês como fazer a pesquisa. Aqui vocês têm a opção de buscar por todos os campos, né, se vocês querem recuperar tudo a respeito do termo, ou vocês querem buscar só o título, ou vocês querem fazer a busca por autor, ou pelo título da publicação. Pode passar. Bom, eu fiz a busca por ciência da informação e recuperei esse tanto de documentos, né, mas nem todos eles podem me servir, né, é por isso que eu utilizo o Revinar os resultados, que eu posso escolher por arquivos em acesso aberto, em acesso restrito, eu posso, pode passar. posso escolher pelo ano, né, posso buscar o período mais próximo que eu tenho, que eu pretendo, eu também posso buscar as citações, né, a quantidade de citações, eu posso buscar um arquivo, os tipos de documentos, se eu quero um documento de revisão, se eu quero um artigo, se eu quero um capítulo, pode passar. depois disso eu posso buscar pelos autores, né, porque o interessante dessa base é que ele vai te mostrar os autores mais citados, né, e depois disso também ali em analisar os resultados, vocês têm os gráficos, né, ele já monta os gráficos, que caso você queira fazer um trabalho ali, já pode estar tudo pronto. Depois, as filiações que são as universidades, né, que pertencem aos pesquisadores, pode passar. Bom, e essa última parte, pode passar? Normalmente é o que a gente explica, né, que são esses operadores booleanos, é para que que são utilizados, as aspas são utilizadas para que a base considere as palavras como uma frase, né, por exemplo, engenharia genética, ent é utilizado para delimitar as buscas em dois ou mais assuntos, e ocorre uma restrição, pois serão recuperados conteúdos que tenha todas as palavras inseridas. Or, que é a busca por registros que tenham qualquer um dos termos. Not, que é a exclusão das palavras ou frases na busca da base de dados pelo primeiro termo e não pelo segundo. Tá? Pode passar? Bom, normalmente a gente propõe uma atividade, mas como essa é uma live, a gente vai deixar que vocês façam em casa, tá bom? E agora, pode passar? Pode passar? Essas são as nossas referências e nós ficamos disponíveis agora para alguma questão, se vocês têm alguma pergunta, se algo não ficou claro e vocês queiram esclarecer melhor. nós ficamos aqui à disposição. muito grata, Edna e eu, Gilmar, por trazerem essas informações, que são importantes para as pesquisas, né, dos artigos, das diferentes referências. Eu sei que os estudantes, alguns estão no processo de TCC, né, o trabalho de conclusão de curso, precisam fazer a pesquisa bibliográfica, precisam entender as referências, né, que vão utilizar e aí eu convido o pessoal que está aqui nos assistindo, se quiserem fazer alguma questão, está aberto aí o chat para vocês colocarem, né, no YouTube, para que a gente possa aqui conversar um pouquinho. Enquanto o pessoal pensa em algumas questões, eu fui pensando aqui na apresentação de vocês sobre algumas ideias que foram emergindo, né, eu acho que a apresentação de vocês vai servir muito para quando for lá fazer, né, servir como um tutorial mesmo, né, para ir procurando esses itens. Mas eu acho que o Gilmar falou algumas questões também no início que são muito importantes e que eu gostaria de trazer à tona aqui para a discussão, Gilmar. Principalmente quando a gente fala aí para estudantes, alguns dos nossos estudantes são novos, né, eles recém-tão ingressando na universidade, estão no segundo semestre do curso, né, na graduação, e muitos deles não entendem, né, por que é importante procurar nessas fontes mais seguras, por que não é só colocar no Google e achar, né, o blog ou alguma outra, algum artigo que está lá colocado. Eu acho que tu poderias contribuir, Gilmar, para a discussão, também falando um pouquinho por que é importante escolher essas fontes, né, e por que elas são consideradas seguras. bem, é que assim, né, a gente, agora, nesse contexto aí de uma explosão de fake news, né, também é muito importante isso, é que um trabalho, ele tenha o rigor científico, como a gente falou ali na apresentação, é um trabalho que precisa passar pela avaliação de especialistas que já estão há décadas pesquisando sobre esse assunto, para que eles vejam que está sendo feito um conhecimento novo, né, e é isso, um trabalho científico com, utilizando essas fontes que nós apresentamos, essas bases de dados, que tem um trabalho sério, vamos dizer assim, né, e que apresentam trabalho somente com rigor científico, que tem uma metodologia bem estruturada, que tenha hipóteses, né, e por meio dessa metodologia que possa comprovar o que está sendo dito. Então, é assim que caminha a ciência. para complementar a minha pergunta anterior, existe algum critério ou algo que possa ser considerado para auxiliar na escolha da fonte? Porque vocês deram aqui algumas sugestões, né, vocês falaram do portal de periódicos da CAPS, vocês falaram do portal da FURG, né, dentro do portal de periódicos a gente acha outros diretórios, outras possibilidades de acesso. Então, eu gostaria de saber de vocês, se, desculpa aqui o barulho, se vocês têm alguma informação para auxiliar. Bom, pessoal, normalmente vocês vão ter, tem um portal de periódicos da CAPS, e o interessante deles é que alguns, como algumas bases vocês encontram PDFs, né, pesquisas de periódicos que estão em acesso restrito, né, que são pagos, então é importante também, mas normalmente a gente, assim, eu utilizo os diretórios que me direcionam periódicos abertos, né, porque é uma questão de filosofia também, né, todo esse movimento do acesso aberto, ele não é só para os pesquisadores, né, não sei se vocês souberam de algumas notícias a respeito, mas no ano passado, durante essa explosão da pandemia, né, até os periódicos em acesso restrito deixaram as literaturas a respeito do coronavírus em acesso aberto para que os pesquisadores pudessem fazer essa colaboração e desenvolver mais rápido, né, uma vacina ou alguma melhoria, e também porque o acesso aberto, ele não vem só para os acadêmicos, né, o objetivo dele é ultrapassar os muros da universidade, porque quando ele fala que ele quer que as pessoas tenham acesso restrito, ele não está falando só dos pesquisadores, mas ele está falando da comunidade em geral, né, o cidadão comum, meu avô, meu pai, aquelas pessoas que também não tiveram acesso à universidade e que precisam ter algum conhecimento de alguma coisa, né, ou por exemplo, a gente viveu a pandemia e diversas pessoas tomam limão, ou então, tomam certo tipo de medicamento, mas será que aquelas pessoas que estão pesquisando sobre o assunto há muitos e muitos anos recomendariam isso? Porque eles têm rigor, né, metodológico, eles seguem uma metodologia, eles foram para um laboratório fazer pesquisas e sabem o que que vai resultar esse tomo remédio, tomo limão, então, a questão é muito critério de quem está pesquisando, né, na web of science você vai encontrar vários tipos de documentos e inclusive em acesso restrito, então, você vai conseguir acessar, né, mas nos diretórios e nos portais que são de acesso aberto, você também encontra literatura geral. Algo que eu converso muito com os meus estudantes, né, e com os meus orientandos, que é sempre importante partir do local para depois pensar outros lugares, né, de pesquisa, de buscar as referências, e buscar as publicações. Então, o portal da FURG é muito importante para a gente saber o que estamos produzindo dentro da universidade, né, o que que a própria universidade já está produzindo de informação. Então, eu acho que isso também é um critério importante, né, da gente partir, às vezes, das questões locais até para entender o que que já está se fazendo dentro da própria universidade, para depois ir para outras fontes, né. Eu não sei se vocês querem acrescentar algo em relação a isso, Gilmar, não sei se vocês querem acrescentar, estamos com um tempinho ainda, fiquem à vontade, não temos ainda questões, mas quiserem complementar a apresentação de vocês, fiquem muito à vontade. Bom, em relação ao que é produzido dentro da universidade, também é importante lembrar do repositório, né, tem repositório institucional que nem todas as vezes um pesquisador de dentro da nossa universidade, ele busca pesquisar, publicar nas revistas, né, então, geralmente, eles publicam fora e o repositório, ele está ali para armazenar todo, toda a produção científica que foi feita pelos servidores, professores e alunos da universidade, e ele traz para a nossa plataforma do The Space. Então, acho que a gente pode, né, encerrando, porque não sei se o público tem alguma questão, mas eu acho que não foi colocada nenhuma ainda, eu acho que depois vocês podem buscar ali no YouTube também, o pessoal pode assistir depois, né, e fazer algum comentário, mas eu agradeço muito, né, hoje o Mário e a Edna por trazerem essas informações que são muito importantes para quem está fazendo aí o seu trabalho de conclusão de curso, que está fazendo algum trabalho científico dentro da sua graduação, ou que está fazendo a pós-graduação e também precisa fazer essas buscas, né. Como a Edna falou, não estamos no momento de saber, de nos encontrarmos dentro de um laboratório para fazermos uma oficina, mas eu acho que de certa forma o que vocês passaram aqui serve de tutorial para o acompanhamento aí do pessoal quando for fazer a busca, né. E a SEAD fica à disposição também, se o pessoal tiver alguma sugestão de outros temas que sejam importantes, né, da gente trazer aqui para a nossa live. Então, agradeço o Gilmar, agradeço a Edna, agradeço os nossos intérpretes, a Tamires, o Tiago e a Bianca por estarem aqui conosco, agradeço ao Matias e o pessoal também aí da equipe técnica que nos auxiliou nessa live de hoje. Uma boa noite a todos e todas e estejamos juntos nas próximas, nos próximos encontros. Ok, tchau, tchau pessoal, obrigada pela oportunidade e vamos deixar a apresentação já que ela também pode ser utilizada como um tutorial nas buscas, tá bem? Muito obrigada, obrigada pela atenção de todos. Agradeço pelo espaço, uma boa noite a todos. . . . . . . Obrigado.